Bedrock, o bloco mais poderoso do Minecraft. Sim, você consegue dropar e até quebrar a Bedrock na versão do Minecraft Bedrock Edition, e isso graças a um bug que foi encontrado pelo Silent Whisper. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o criador dessa farm de Bedrock, tá? Pra você que tá se perguntando pra que usar a Bedrock, você pode usar ela pra fazer gaiolas de Wither, você pode usá-las pra fazer matadouros de Wither, e é o único bloco que o Wither não consegue destruir, tá? Nessa versão a 1.14.60 que a gente joga hoje, a Obsidian, ela é um pouco bugada, e o Wither, ele pode não quebrar a Obsidian, tá? Mas nas próximas versões, ele vai quebrar sim a Obsidian, então vai ser só a Rocha Matriz, o bloco mais resistente do Minecraft Bedrock, que nem o Wither pode quebrar, beleza? E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um tutorial aqui, de não só como quebrar, mas como dropar a Bedrock. E esse tutorial, ele serve pra Minecraft Bedrock Edition, o que que significa? Pra PE, ou seja, iOS e Android, pra Windows 10, pra PS4, Xbox e Nintendo Switch, beleza? Não funciona pra Java. Outra coisa muito importante também de ressaltar, é que essa farm aqui que tá atrás de mim, trata-se 100% de um bug, tá? Ou seja, vai parar de funcionar, já foi corrigido na 1.16, e não funciona na 1.16, tá? Nem precisa nem te perguntar aqui embaixo, porque não funciona, só funciona na 1.14.60, que é a versão oficial até a data que eu estou gravando esse vídeo. Essa farm, ela é muito fácil de fazer, ela não tem dificuldade alguma, tá? E é o seguinte, eu recomendo que você pegue todos os itens que eu falar daqui a pouco, pra você não ter que voltar pro mundo normal, porque como você pode ver aqui, a gente destruiu completamente todos os portais, tá? Então você não vai conseguir voltar, a não ser morrendo, tá? E depois, pra sair, eu vou ensinar no final desse tutorial. Lembrando que veja esse vídeo até o final, pra você realmente aprender a fazer, antes de fazer, pra não ter nenhum problema, tá bom? Porque eu explico passo a passo de como fazer isso aqui, tá? Ela funcionou de uma forma muito fácil, eu vou pegar aqui a minha picareta, vou mudar aqui, ó, o meu modo de jogo pra survival, pra provar pra vocês que funciona. Agora eu vou vir nesse bloco aqui, que eu tô mirando, eu vou quebrar esse bloco aqui, eu vou esperar aparecer o outro, vou ir pra trás, vou ativar a placa ali, ó, vai ativar, e agora eu vou vir aqui e mirar exatamente aqui embaixo, tá? Não é 100%, pode funcionar ou não, tá? E é só ter a persistência que sim funciona, eu mesmo já usei isso aqui na minha série, que vai entrar aqui agora, num dos últimos episódios, a gente pegou um tanto de rocha matriz, ok? E pra quebrar e dropar a bedrock, você vai precisar de 22 cristais duende, cerca de um pack de neve no topo, um pack de botão, isso aqui eu tô colocando um pouquinho a mais, porque como você não pode voltar pro mundo normal, não é que não pode, né? Que você vai ter um trabalhão pra refazer a farm, então é melhor você levar algumas coisas a mais que eu tô passando aqui pra vocês. Um pack de vidro, um pack de qualquer bloco que você quiser, cerca de um pack de pistões normais, seis blocos de neve, oito redtones, um pack de portão de abeto, três repetidores, três abóboras entalhadas, tá? Pra quem não sabe como conseguir, é só colocar uma abóbora no chão e ir com uma tesoura apertar em cima dela, três pistões aderentes, duas lajes de quartos, duas obsidianas, uma placa, uma alavanca, uma tocha de redstone, um painel de vidro, uma cerca, um laço, eu recomendo muito, muito, que você tenha aqui, ó, um beacon, ou seja, dois packs e 36 de ferro, de esmeralda, de diamante, ou de ouro, tá? É, você pode levar mais de uma, eu recomendo que você leve mais de uma, leve umas três picaretas de diamante, com toque de seda, inquebrável três e eficiência, tem que ser essa picareta aqui, não pode ser outra, ok? Então, leva mais de uma pra você conseguir farmar mais bedrock, porque vai ser muito mais difícil você voltar, fazer outra e voltar e reconstruir a farm. Uma esmeralda, qualquer item aí pra ativar o seu beacon, o sinalizador e o mapa do localizador. Eu realmente recomendo que você reúna todos esses itens aqui, porque eu passei muito aperto lá no survival que eu fiz, e tive que ficar voltando e reconstruindo a farm umas duas, três vezes, e foi bem chato. Maravilha, a primeira coisa que a gente precisa de fazer pra começar a construir essa farm de bedrock, é quebrar a bedrock, porque a gente vai precisar de substituir todos esses portais aqui pelo cristal duende, tá? Então, pra você fazer isso, você vai fazer o seguinte, ó, você vai escolher qualquer um desses lados aqui, não importa qual, você vai quebrar um bloco abaixo, dois blocos assim, esse bloco aqui você pode quebrar, e esse aqui também você vai quebrar, fazer uma espécie de um T, ok? Bom, aqui você vai colocar um pistão virado pra cima, outro pistão virado pra cá, e aqui em cima você pode colocar um botão, certo? Exatamente assim. Agora você vai pegar o seu bloco de construção que você levou, e vai colocar a neve no topo sete vezes, durante quatro vezes, como assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quebra o bloco. Agora você vai colocar outra aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quebra o bloco, e você faz isso mais duas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e quebra o bloco novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Maravilha, quebrou, agora você vai colocar um botão nesse pistão, e vai apertar, e vai quebrar ali a nossa bedrock, ok? Maravilha. Agora a gente vai pegar a obsidian e o cristal duende, que a gente vai trabalhar com eles, a gente pode retirar aquilo ali, a gente vai colocar a obsidiana ali, o cristal duende aqui, e toma bastante cuidado para não encostar no cristal duende. Se você clicar no cristal duende, eu vou te mostrar o que vai acontecer, olha só o que vai acontecer com você, cara, ainda mais no survival. Explode, tá? Então, toma bastante cuidado, que o dano desse aqui é muito forte. Você vai colocar ela ali no chão, agora você pode pegar o seu bloco de construção aqui, você vai colocar um bloco de construção exatamente aqui, e um pistão mirado no cristal, tá? Pode colocar o botão, maravilha, e agora, assim que você apertar, você viu ali que quebrou, nós quebramos um portal, e a gente vai fazer isso até sobrar apenas um portal. Não faz com todas, porque senão você vai ter que fazer tudo de novo. Se você quebrar todos os portais, ele vai regenerar tudo de novo. Então tem um outro processo que eu vou te ensinar logo, logo quando chegar o último. Mas, por enquanto, você vai vir aqui e colocar o pistão, e vai, ó, ir empurrando aqui, até você conseguir retirar quase todos, e deixar só um. É só você ir aqui, ó, pode retirar o fogo, e ir empurrando aqui. Você pode ir também encostar aqui na parte de cima, tá? O pistão não vai explodir ao encostar na parte de cima, então não tem nenhum problema. Certo. Quando tiver assim, eu recomendo muito que você deixe o portal aqui da ponta. Você vai colocar o cristal do End em todos os outros lugares aqui que tiver sobrando, ó. Vai colocar ele, peraí, deixa eu pegar esse bloco aqui. Se você não conseguir colocar ele naquele bloco, é só colocar ele em um mais longe e empurrá-lo, tá? Pra aquele bloco. Então, vamos colocá-lo aqui. É claro que você consegue fazer isso no Survival. E agora, você vai fazer o seguinte. Lembra aquele processo que a gente fez pra quebrar essa bedrock aqui? Você vai fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Então, vamos pegar essa obsidian aqui, a gente pode retirar ela, e vamos pegar aqui, ó, nossa neve no topo, e também a gente pode pegar só, né? na verdade. Então, vamos quebrar exatamente assim. Vamos colocar um pistão mirado pra cima aqui, que a gente vai fazer aqui, ó, pra retirar esse ali. Vamos colocar o pistão aqui, um botão aqui embaixo, um botão aqui em cima, e vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 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 Maravilha! Vamos quebrar. Aqui, ó. E agora, vamos colocar aqui, ó, a obsidiana, o cristal duende, e pegar esse pistão, e empurrar esse cristal pra cá. Quando ele quebrar esse portal aqui, você não vai conseguir mais sair do end. Então, presta bastante atenção, se você tiver em dúvida, ah, será que a quantidade de picaretas que eu trouxe, a quantidade de itens que eu trouxe vai dar, pode entrar aqui nesse portal, você vai lá no seu mundo, e depois você volta e fecha, e destrói o último portal. Exatamente assim, ó. Quando a gente fechar, aquele, quando a gente destruir aquele portal lá, você vai ver que é o seguinte, ó, vai começar a ficar dropando um tanto de tocha, que você raramente vai conseguir pegar, mas é praticamente uma farm de tocha também, automática. E a outra coisa é o seguinte, toda vez que essas, qualquer bedrock, ela for quebrada, ela vai, ó, ser regenerada. Ou seja, é assim que a farm funciona, tá vendo? Aqui é claro que a gente tá quebrando no criativo, mas quando a gente for fazer, a gente vai quebrar no survival, tá? De acordo com o criador dessa farm aqui, se você enfrentar qualquer tipo de problema, sabe? Tipo, ah, eu tô com medo de fazer isso aqui, eu acho que vai dar algum B.O., ele recomenda que essa farm, ela seja feita pro lado leste, tá? Isso significa que, você vai abrir o seu mapa do localizador, você vai tá com a sua seta mirada pra frente, significa que você tá pro norte, se você tiver pro lado de cá, significa que você tá pro leste. E você vai construir a sua farm exatamente pro leste, ou seja, nesse lado de cá, tá? Nesse lado de cá, ó. Ok? Lá é o norte, então o leste é esse lado de cá. Então, a gente vai vir exatamente nesse, nessa bedrock aqui, ó, essa que eu acabei de quebrar, e a gente vai fazer nela, porque é simplesmente a mais fácil de fazer, ok? Agora, realmente, a gente vai construir a parte onde você vai ficar fazendo o bug pra quebrar a bedrock, ok? Bom, exatamente nesse lado aqui, você pode colocar um pistão virado pra cima, nesse pistão você vai colocar um portão aberto, e aqui, ó, você pode colocar um portão aderente mirado nesse portão, ok? Aqui em cima, você vai colocar um bloco aqui, e você vai puxar um, dois, três, pode quebrar esses do meio, e vai colocar um pistão aderente exatamente ali, certo? Podemos quebrar, podemos quebrar aquele bloco de apoio ali, desculpa. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um bloco aqui, um bloco aqui, outro aqui, fazendo espécie de um V, e outro bloco aqui. Caso você queira, pode quebrar aquele ali também, que vai ao sistema de redstone, ó, toma bastante cuidado pra você não fazer nada de errado aí. Ok? Agora, vamos fazer aqui o sistema de redstone, eu vou colocar a alavanca nesse bloco, eu já vou ativar, aqui eu vou colocar o repetidor, redstone aqui e aqui, vai ativar ali, e agora, você vai colocar pra fechar uma tocha aqui embaixo, E aí, se você desativar a tocha, vai ficar aqui, ó, empurrando pra frente e pra trás, que vai ficar jogando a neve em cima desse portão aqui, que vai bugar esse bloco de bedrock, destruir ele a primeira vez, pra você depois ter a chance de quebrá-lo, ok? Eu gosto de lembrar que essa farm aqui, ela não é 100%, ela se trata de um bug, ela não funciona a 1.16 de novo, e você tem que aproveitar enquanto você pode. Agora você vai pegar o seu repetidor, vai colocar dois repetidores mirados naquele pistão ali, todos no nível 4, um bloco aqui, uma redstone, e agora você pode pegar a sua placa de pressão e vai colocar exatamente aqui. Aqui atrás você pode subir dois blocos e vai funcionar da seguinte forma, quando você pisar nessa placa, vai empurrar aquele pistão ali, ó, pra frente, ok? No caso, esse bug aqui pode acontecer se você fizer errado, igual eu fiz aqui agora, então eu vou colocar o portão aqui de novo, e é por isso que eu te pedi pra trazer vários portões, tá? Porque quando você for usar a farm, você tem que quebrar esse bloco, esperar aparecer, quebrar de novo, pisar, voltar, ele vai empurrar, e depois esse bloco aqui, ele vai surgir novamente, tá? A única diferença é que vai ter neve aqui dentro e vai substituir esse bloco, você consegue fazer então o bug, beleza? Agora sim, vamos continuar e vamos colocar os golems de neve. E pra colocar ele, você vai colocar um bloco aqui, outro aqui, em cima desse bloco, você pode colocar uma laje, tá? Aqui você vai colocar um bloco de apoio, colocar uma outra laje aqui, e aqui dentro a gente vai colocar os blocos de neve, ó, vamos colocar um, dois aqui, não vamos ativá-lo por enquanto, porque aqui a gente vai colocar um vidro, exatamente aqui, e outro aqui. Antes de você colocar a abóbora entalhada, verifique se tem algum ender por trás aqui, porque se aparecer qualquer ender e ele tentar jogar bola de neve, errar e acertar aqui no cristal, vai explodir tudo, você vai ter que recomeçar e fazer tudo de novo, beleza? Inclusive, se você quiser, você pode até fazer essa farm aqui no pacífico, tá? Pra evitar que isso aconteça, isso vai de cada um. Então vou colocar aqui, ó, a cabeça dele, ele vai spawnar ali, agora você vai pegar aqui o laço, vai laçar ele, vai puxar o máximo possível pra esse canto aqui, ó, e vai colocar uma cerca nesse bloco de cá. Vamos ver se esse bloco aqui vai conseguir? Não, vai ter que ser um bloco mais pra cá, tá? O quanto mais longe você conseguir, melhor, ele tem que ficar bugado assim, ó, com a parte dele em cima desse bloco aqui, porque senão essa farm não vai funcionar bem, ó, quer ver? Se eu quebrar esse bloco aqui, ó, ele tem que criar neve embaixo desse bloco do end, ó. Aí, viu? Ele tá colocando neve ali em cima, então tá certinho. Maravilha, agora sim vamos colocar o outro que vai fazer a farm bugar. Então coloque um bloco exatamente aqui, agora você vai aqui, ó, colocar um vidro em cada lado, inclusive nesse aqui também, pode subir mais um, outro bloco de neve, e vai spawnar ali, ó, o nosso golem, tá? Aqui você pode empurrar ele bem pro canto de lá, e vai colocar esse painel de vidro pra deixar ele preso. Aqui, ó, vamos colocar o vidro, e agora vamos esconder ele totalmente aqui dentro. Você já vê aqui que ele tá colocando o neve, a neve aqui em cima, então se a gente ativar, ele vai ficar empurrando a neve pra lá, certo? E aí, ó, quando a gente quebrar esse bloco aqui, tem que esperar um pouco, peraí, maravilha, ativou, ele vai empurrar, e vai empurrar a neve pra cá. Aqui no caso, como tinha pouca neve, não substituiu a bedrock, mas daqui a pouco vocês vão entender como que usa essa farm perfeitamente. O sistema, ele já tá pronto, é esse aqui, tá? Agora, falta você construir o seu beacon, que eu recomendo fortemente que o seu beacon seja construído, pra fazer essa farm funcionar. Então, vamos jogar todos esses itens aqui, que a gente não vai precisar mais aqui dentro, e vamos construir um beacon aqui de nove por nove, pra gente ter velocidade. Pronto, temos um beacon completo, vou ativar ele aqui, com pressa dois. Maravilha, estamos com o efeito de pressa dois, e agora a gente já tá pronto pra ativar essa farm aqui. E agora, pra usar a farm, é muito simples, você vai vir aqui, ativar essa alavanca, ela vai jogando ali, cuidado pra não pressionar aquela placa. Você pode vir aqui, quebrar esse bloco, você vai esperar esse bloco aparecer de novo, você vai vir aqui, ativar ali, e vai mirar aqui, bem aqui embaixo. Existe uma chance pequena de você conseguir, tá? A bedrock, então tem que ter bastante paciência, tem que mirar bem ali embaixo mesmo, ali ó, pra lá, tá vendo? A gente conseguiu quebrar a bedrock, mas a gente não conseguiu, é, pegar ela, que ela pode cair ali no fogo, e a gente pode perder ela pra sempre, tá? Você vai conseguir também, muitas pedras do fim, peraí, isso, não apertei ali, você vai conseguir muitas pedras do fim, e, é, uma espécie de farm, de pedras do fim, tá? Então, olha lá, agora sim, foi, agora vai, tem que mirar bem aqui embaixo, tá? Tem que tomar bastante cuidado, principalmente aí, no celular, porque é um pouco mais difícil, de, é, ter certeza onde você tá mirando, e, é muita persistência mesmo, tá? isso aqui, é por isso que eu indico que você leve várias picaretas, porque demora, não é um método 100% do tempo, existe sorte, tá? E não pode perder a paciência, porque eu mesmo estava perdendo a paciência, mas depois eu vi que realmente funciona, é só ter um pouco de persistência. conseguimos a nossa primeira bedrock, e aí é só a gente ficar aqui até o final dos tempos, que a gente vai conseguir, ó, várias e várias bedrocks, pra você construir o que você quiser, tá? Em relação a velocidade desses repetidores aqui, você pode mudar se você quiser, mas lembre-se daquilo que eu falei, se você quebrar essa pedra do end, e esse pistão ainda tiver com o portão aqui dentro, você vai perder o portão, e vai precisar de colocar outro no lugar, e é por causa disso que eu falei pra levar vários portões, ok? Bom, aqui a gente tá com a rocha matriz, ó, ela é realmente um bloco, como vocês podem ver, isso não é fake, isso funciona, e é só um pouco de persistência, é claro que se a gente colocá-la aqui, você não vai conseguir quebrar, então tem que ter bastante cuidado pra colocar ela aí no seu mundo, ok? E caso você queira parar essa farm aqui, é simples, é só você ir em qualquer um desses cantos, recomendo você vir no canto de cá, ativar esse pistão aqui, ó, e pronto, vai gerar o portal, e você pode ir embora. Pra reativar a farm, é só quebrar essa obsidia, essa bedrock aqui, desculpa, e quebrar esse portal, que a farm, ela vai tá reativada. Então é isso, agora você tem uma farm de bedrock 100% aí no seu mundo, que funciona pro Minecraft bedrock, funciona pro Windows 10, funciona pro celular, pro console, PS4, pro Xbox também, basta ter bastante paciência pra você mirar no bloco certo, lembre-se, que você não tem que mirar na pedra do end, você tem que mirar na base do bedrock, do bloco de bedrock, que tá logo na sua frente, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, lembre-se, que essa farm não foi criada por mim, foi criada pelo Silent Whisper, que o link tá aqui na descrição, um grande abraço, deixa aqui se você quiser ver mais tutoriais de farms, deixa aqui tudo que você quer ver e aprender no canal, um grande abraço, e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON